Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira e o Boletim Tempo Manhã desta segunda já está no ar. Um homem foi morto no Petrópolis, zona centro-sul, da madrugada desse domingo. O suspeito é um policial militar. Moradores da área se revoltaram e teve muita confusão. Correria! A polícia teve dificuldades para entrar no beco onde tudo aconteceu. Associação revoltada, PM entrando. E foi recebida a pedradas. A repórter do jornal Amazonas em Tempo, Ana Sena, foi uma das primeiras a chegar. Bora correr, cara! A gente vai levar uma pedrada na cabeça! Foram minutos de tumulto e gritaria. Assim que a polícia conseguiu entrar, a missão foi afastar os populares. Essa adolescente diz ter sido agredida por um PM no meio da confusão. A menina estava atrás de mim, aí ela jogou a pedra, aí na hora que todo mundo correu, aí eu corri, ele me puxou pela camisa, aí começou a me enforcar e me chamou de nome. E é o que a foto mostra. O crime aconteceu neste beco. A vítima teria sido assassinada na porta de casa. Foi identificada como Anderson Farias da Silva, de 23 anos. O suspeito é um policial militar que morava nesta casa. Ele estaria sem farda na hora do crime. A revolta dos moradores foi tanta que o PM precisou se mudar. E a polícia ficou horas em frente à casa dele, na entrada do beco, uma fila de carros da polícia de choque. E foi assim durante todo o domingo. Segundo a polícia, a vítima e o policial militar se conheciam e teriam bebido horas antes do crime. A suspeita é de que tanto a vítima quanto o PM tinham envolvimento com o tráfico de drogas. O crime deixou moradores da área assustados. Com certeza que eu estou grávida e fico passando mal. Ele está de criança aqui, né? E estava tendo tiroteio. Em nota, a PM informou que o policial foi detido e conduzido ao primeiro DIP para prestar depoimento. Depois disso, ele foi liberado porque não havia denúncia formal. Mesmo assim, a PM disse que já abriu um inquérito policial militar para investigação e providenciou ao coordenador-geral de operações policiais e da diretoria de justiça e disciplina que acompanhassem o caso. 250 mil pessoas estão sem água na capital e tiveram um domingo difícil na Zona Leste. O motivo? Mais um problema no Proama que abastece parte da cidade. Quando a Rosângela acordou nesse domingo, já não tinha água. Mas desde as seis horas da manhã aqui não tem água. Você acordou hoje? Tinha mais água. As vendas só não foram prejudicadas porque ela preparou tudo ontem. Ainda bem que o frango estava todo lavadinho. Má de temperado, só no ponto de assar. Foi um domingo de muito calor e nada de água nas torneiras. Até mesmo em áreas onde os moradores contam com reservatórios e caixas como essa. Pô, sacanagem. Olha, ó. Todo mundo atrás de água. Não tem água no bairro. Segundo a Manaus Ambiental, um problema na estação do Proama que abastece essa área da cidade obrigou a empresa a desligar tudo e as peças vão precisar ser substituídas. Os moradores da Zona Leste da capital foram os mais prejudicados. Principalmente de bairros como Amazonino Mendes e Jorge Teixeira, dois dos maiores dessa região da cidade. E o serviço só deve ser normalizado na terça-feira. Quem mora perto de escolas e reservatórios particulares deu sorte. Conseguiu água para beber. Domingão, né? Sem água não tem como... Principalmente para quem trabalha, tem seu ponto comercial. Esse posto comunitário no Nossa Senhora de Fátima ficou movimentado durante todo o domingo. E o problema continua. O repórter Juscelio Paiba foi às ruas dos bairros da Zona Leste, que estão afetadas pela situação da água e traz mais informações. E olha, o problema continua. Pelo menos na parte do bairro Jorge Teixeira e também em bairros da Zona Norte de Manaus, são mais de 250 mil moradores prejudicados. A falta d'água iniciou, como já dito, na noite do último sábado, depois que uma das bombas do Porto das Lages quebrou e o abastecimento do Proama foi prejudicado. A empresa Manaus Ambiental foi precavida desta vez e ao invés de mandar buscar peça no Rio de última hora, já preparou todas as que compõem a bomba que deu pane. Com isso ela fica nova, a outra está muito boa, e até 30 de agosto chega uma completamente nova. Nós viemos no Jorge Teixeira 4, onde aqui a situação também é precária, os moradores estão utilizando aqui um local onde foi cedida a água e eles estão pegando aqui por garrafões, garrafas PET também, para fazer pelo menos os serviços básicos, os essenciais. De acordo com a concessionária Manaus Ambiental, o São José, o Jorge Teixeira, o Nova Floresta na Zona Leste e o Mutirão, a Cidade de Deus e o Núcleo 23 na Zona Norte foram as áreas aqui da capital mais prejudicadas. Mais cedo nós também visitamos o bairro Mutirão, onde a situação lá também era precária. Uma comerciante doou água lá por meio de um poço artesiano para os moradores. Muita gente aqui vem de longe, carrinho, pegar. Eu digo, dá um tempo, deixa a bomba esfriar e depois vocês vêm e pegam de novo. A cobertura completa sobre a falta d'água aqui em Manaus, no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. A Prefeitura solicitou que a Manaus Ambiental acelerasse as obras do concerto da bomba danificada. A nova previsão da empresa é que o reabastecimento de água para alguns bairros seja restabelecido ao meio-dia de hoje. O domingo foi decisivo na Série D do Campeonato Brasileiro. 34 jogos foram realizados pela sexta e última rodada da fase eliminatória. E o Nacional está de fora. Era o jogo mais importante do ano. Por isso a torcida estava assim, tão empolgada, tão confiante. Em campo, a pressão parecia pesar. No primeiro tempo, o Nasa até que jogou melhor que o Genos. Mas sabe aquela coisa que não depende só de você? A missão era difícil mesmo. Vencer com o placar esticado o Genos de Rondônia e ainda por cima torcer para uma vantagem em um cálculo matemático cruel. Torcer para que os outros times perdessem. O Nasa precisava ficar entre os 15 melhores. Tinha que fazer gol, né? Era a primeira coisa a se fazer. E não levar, é claro. Mas não foi nada disso. O primeiro tempo ficou um 0x0. Isso mesmo. Tempo desperdiçado. Estava tudo muito favorável. A torcida ali, apoiando. Uma lua daquelas. Um lindo entardecer em um domingo quente. Aí escureceu. Veio o segundo tempo. Teve gol. Tiago Ulisses fez o primeiro. Nasa, 1x0. Enfim, né? E teve confusão. Expulsão que complicou a vida do Genos. Cartão amarelo. Quer mais? O Nasa ainda fez mais um. Com o Raylan. Nasa, 2x0. O Nasa, 2x0. O Genos chegou a reagir. Alex marcou 2x1. A classificação estava distante e ficou ainda mais quando o Rafael fez isso aí. O que é isso, Rafael? Não pode. Foi a pressão, será? Ele disse que não. Não, não sei se foi para eles, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu sair com o resultado e isso não é o mesmo importante. O Nasa está fora da Série D. Agora resta o estadual. Mas o time vai mudar. Todos esses jogadores têm contrato até 31 de outubro. Mas isso quem vai decidir é a diretoria num consenso. Não vou dizer aqui que o Benaz está fora ou que o fulano está fora. Mas a gente vai ter que ter uma decisão amanhã já avisando porque a despesa do futebol nacional é muito alta para a gente disputar o campeonato amazonense. A torcida não gostou nada e nem poderia ser diferente. E lá em Parintins, no final de semana, teve o encerramento das festas em comemoração à Virgem do Carmo. A festa da Padroeira dos Parintinenses terminou no sábado, 16 de julho, com uma procissão solene que reuniu mais de 35 mil pessoas. Foi a maior manifestação de fé mariana já vista em Parintins nos últimos 10 anos. A procissão deixou a catedral por volta das 17 horas e 30 minutos. No carro do porto, a queima de fogos, homenagem dos portuários, durou cerca de 25 minutos. Romeiros de todas as partes da Amazônia participaram da procissão. Foram 11 dias de festividade aqui na ilha Tupinabarana. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho